O diretor-presidente da Pato Preve, o Fundão Municipal de Pato Branco, implantado há dois anos, Admilson Cândido Silva, explica que o fundão, como também é conhecido, cumpre com sua função. No momento, tem um caixa de 40 milhões de reais. Nós temos aproximadamente seis servidores aposentados. Uma folha de pagamento de 630 mil reais aproximado. Então, se a gente for pegar essas informações, hoje o Pato Preve vem cumprindo com a finalidade de sua criação. Primeiro, garantir essa última integralidade, essa garantia da Constituição Federal, que os servidores não tinham essa garantia antes de decobertar, e também de oferecer, de oportunizar melhores benefícios. O advogado Jonas Albert Schmidt, especialista em Previdência, que esteve recentemente em Pato Branco para realizar um trabalho de sensibilização junto aos servidores públicos, diz que as adequações do Fundo Municipal à reforma da Previdência é uma necessidade. E elogiou o Pato Preve. Dos mais de 5 mil municípios, a gente tem aí se aproximando da metade deles com regimes próprios. Certo? E como é um país muito grande, existem várias realidades. No caso de Pato Branco, é um regime que tem saúde financeira e tem estabilidade. a gente tem que achar pra essas realidades, Então,